Está aí Armando, ouça algum barulho, coisa mais jovem e ágil. Já se deixou dessa conversa de ver isso? Hoje sempre se isenta em tudo, mas aqui o som é eterno. E está a fazer o quê? A tomar o meu whisky perto do mar, de uma beleza estranha, azul, dentro do meu onda branco. O mar do Baleal sempre me soube a manteiga, pão e nebo. E o de Mishakudono. Este é diferente, sente-se mais do que se vê. O onda é o amante japonês? Esse, o que parece um ovo. Onde estão as mãos? A escrever? No volante, a velocidade é imaginada por conta do amor. Então trémulas? Humidas. Estou cansado dos que suam e não me sonham. Farto do corpo? Será sempre esse poder sem fala, mas aqui tenho outros corpos. Nada do que estava previsto pelas autoridades oficiais. Mas converso com os mortos. Mortos somos todos. Mas não vai colocar à chuva? Tenha cuidado. Não, estou parado. As rodas estão usadas, mesmo antes de mim. Muitas vidas. Saí há pouco. Comprei o jornal. Aqui também há, mas sem papel. A coisa é mais eletrónica. Mexi-me o suficiente. Enfim, vive-se toda a pequena mediocridade áurea de que se faz a vida quando se tem ainda alguma saúde. Mas quando começa a escrever, a idade desaparece. Nunca. Estende-se, torna a memória vasta. Vou ficando surdo. Mas o meu carro é ouro. Um duplo. A isso não responde. Cola-se-me o céu à boca. Mas as almas são muitas. A peste é infinita. Sem cura. Deviam ter-se decidido, como Alexandre Bissexta advertiu, pelas missas barrocas. Essas são como versos na rosácea do espírito. Os homens são a mais. Sabe, o amante japonês, o seu carro, sempre me pareceu ser um quarto só seu. O que me guia o coração. O resto não digo. Não gosto de exibir conquistas gastas, mas limpo-lhe os olhos do frio quando chego por perto. Então o carro é uma espécie de útero? Um espelho? Um outro ego? Alter 1? Alter 2? Super 1? Super 2? Com ossos de plástico à volta. O ego é a nossa sombra, enquanto o terror se acumula lá fora. Há tempos que não escrevemos um ao outro. A Ana move-se nas zonas centrais do pensar a melancolia. Eu fico pelas margens, ou melhor, fujo. Ou escreve. Mas antes rosna. Eu só faço perguntas maçadoras. A mim não me massa. Mas sei que não gosta de falar da velhice. Tenho uns milímetros de whisky a mais. Talvez que porque aí na terra tudo corra na rotina diária. E nem fazendo um esforço se vê sobressair algo da paisagem cinzenta. Aqui desespera-se, meu amigo. E já não recebo os seus livros, nem em Word, nem impressos. Agora tive de mexer na estante, mas costumo. Os seus também não chegam aqui, mas eu ouço. O irmão que tem é saudades do mar. Saudades do frio do mar. Compreendo o desespero. Porque mesmo no meu carro, nada me invadia de fora. Nada me comovia. Pelo menos conseguia estar comigo e os meus dias. Houve sempre uma tremenda luta entre a razão e emoções difusas. Imagens, memórias, inépcias. A minha histeria, a neurastonia. O melhor é enverdar pelo paleio solto e superficial. Dói menos. E há sempre o barulho da TV. É. Vai-se lendo o que se diz do país. E até certo ponto isso se distrai. A tarjeta nacional tem as suas ladainhas. Os seus solícitos clonistas. As suas caçandras pressorosas. Diga qualquer coisa de vivo. Senão ainda morro de melancolia e paz no solitário. Eu posso dizer coisas sérias a rir, olha lá. Morre-se na morte, à morte. Não. Isso é a doença desse planeta para nos prender. Se eu me lembrasse. Creio que não. Esquece-se tudo. Mas a Ana puxa por mim no fio do ecrã. Aqui. Aqui. Onde. Enfim, sei lá onde. Há mais luz. Mas andam umas senhoras a fazer limpezas. Tu estás cheio de deuses no meu caminho, mas eu sou uma criança de mim mesmo. Com muita imaginação. E sem esquecer, às presa infantil. Nunca esqueceu, não é? E vê como aí. Os olhos são miúpes. É mais uma diluição. Exigir sempre demais dos meus transportes íntimos. Mas já não envelheço. Ao menos não tem de cortar o cabelo, que já era pouco. Vivo com os outros. Dentro e fora dos outros e aos empurrões. Embora com outro corpo mais secreto. Menos impositivo. Foi sempre assim. Ao safanão. Agora a cabeça sai-me dos ônibus que não tenho. E vou encalhar no terreiro de passo, que ainda me inspirou um poema para o Lisboa. O rio chama-nos sempre. O rio chama-nos sempre. Os voa tem isso. É mais mansa por isso. Sinto a sua falta. Mando-lhe um farrapo de ternura cálida. Só um? Escreva. Para si e para mim. Como vai a Ana, calada de si? Temos alma a mais. Em suma, não sabemos relativizar as relações. Agora anda à volta dos seus papéis. Mas diga-lá do terreiro de passo. Fiquei curiosa. O seu Lisboa as inspirou-me. Um buraco genuinamente lisboeta. Tanta história. Aqui vivo mais com o ar, com a zanga do vento e o silêncio soberano das grandes nuvens. Sem amigas, oporosas e saltariscas sociais. E eu no meio. Pois era. Sempre à sua volta. Dizendo-lhe que não aproveitava a vida. Vá lá, já me estou a rir outra vez. Há anos tive um sonho. O de um metro voador que deslizava de colina a colina. E até o coloquei num romance. Se pelo sonho é que vamos, como dizia um poeta, talvez ele fosse aproveitável em Lisboa pelos xisas e vieiras lusitantes. O que é que acha? Acho muito espalhafato. E pouco desejo de mudança. Lisboa está muito turística. Mas o sonho é o que está mais próximo de outros mundos. Do passado, do futuro. O presente é só uma experiência. Aqui do alto, tudo se torna muito mais relativo. Governantes e povo e a estrada para uma Europa sempre inalcançada. Consegui escrever aí? Nem sei o que é aí. Não sei bem onde estou e esqueci-me daí. Embora a Ana me lembre. Fala sem fala escrita. Continuo, porém, com a sensação de que à distância a poesia traduz sempre a tristeza nos sentimos impotentes. Tentamos retratar o mundo com as palavras. Sempre as palavras que parecem fora de tudo. Sombras. A vida foge à nossa frente. Escapa-se. E nós ficamos com as sílabas nas mãos. E dizemos que elas são a pura substância do mundo. É ridículo. Mas andou sempre com a poesia alcoólogo. Com muita dificuldade em entendê-la como fenómeno laboratorial. Trabalho de universitários para universitários. Especialização colocada ao lado de qualquer ciência. Também não é coisa que se coma, como dizia a Natália, ou é? Devemos deixá-la viver longe das academias e por lá circular no trânsito, como corpo insólito na paisagem. Mas tem esse lado vaporoso, invisível, o do vinho. Eu nunca ouvi trabalhar as palavras como renda de bilros. Por isso recebi a devida paga. E ainda pior paga, a de não trabalhar a palavra como absoluto, mas como meio de expressão da perplexidade do homem no mundo. Ah, no entanto, algo de barroco em Alexandre Bicesto não é só uma coisa lúdica, mas ornamentação verbal, a escrita inversa e provocatória à ló divino. O Armando concorre com Cristo, o mesmo do cão de Deus, o da água sulfurosa, o do dedo de fogo, o derradeiro, o bem humano. Ninguém pode dizer que em muita minha poesia não haja uma elevação, mesmo nas técnicas de engate. Já não digo aos céus do inefável, mas ao purgatório do discurso amoroso e dos seus fragmentos, caminhos bem difíceis. Não encontrou por aí o seu amigo Antero? Estive quase apaixonado por mim, via Antero. Dei-lhe muitos poemas. Adeus, amigo, agora, eternamente, entre a areia e a água. Tentei não pensar naquele socialismo pouco concreto e no dilúvio universal. Pensemos no nosso e aprendamos a nadar em vão. Começámos a dialogar por escrito quando fiz a recensão da correspondência de Antero, lembra-se? Aqui aparecia uma coisa febril até que comecei uma carta assim. Meu querido amigo grávido de Antero. A criatura andou mesmo à nossa volta com palavras, papel e boca. Falámos de tudo, até dos amores, da política, da escrita. Temi não aguentar o tom, sem cair no descritivo óbvio. Nunca gostei de poemas de bronze, ou melhor, de bronzeados, mas admiro árvores gloriosas, um sopro musical. Falou-se tanto de luz e do sagrado, como se tivéssemos entrado naquele mundo. E eu, a não conseguir acompanhá-la nas ânsias de beleza, amor, luz, mas o céu não é uma tragédia. Sempre fui muito bicho, muito carente do mundo, do prazer, mas não da glória. Muito ansioso nos sentidos e pouco curioso dos negócios mentais, filosóficos. Prefiro, a todos, o pobrezinho da Cis, que amava a vida toda. Valha-nos, Santo Antero, esta frase roubei-lha assim. Já viu que até se atreveu a criar um Gregório Pamsa, a rimar com o Gregor Samsa do seu amigo Kafka? Sempre teve o dom de entrar pela escrita na música dos outros. Uma capacidade única de apanhar o tom, de glosar. Gregório via os anjos que fazem voos baixos junto aos prédios. Mas afinal, há uma música de Deus sobre que tanto escreveu? Talvez é entrar no poema, sem contas, em biblioteca. Uma voz entre mim e o nome. só falamos daquilo de que o coração está cheio. E depois o silêncio acima do som. Deus é um enorme poço atormentado no mundo das imagens e ninguém dá apoio. Olhe, nenhuma frase vale, nenhum pensamento. As artérias congelam, têm embolias transitórias. o que interessa é o depois fugir do outro onde não me caibo em soluços. É verdade, consegui ouvir o som das palavras. E com ele adormeci. A Ana põe na fala palavras que escrevi. O corpo passou a ser escrito. O que interessa são as tardes de som. Deixo-me ir nelas. Adormeceu, Armando? Onde? Aborrecido ao sol? Armando? Parece que já só ouço a minha voz. Ainda estou aqui. Não se debruça em excesso. Eu? Sim. E não pense sem alegria. Eu vou tentar. Armando? Armando? Está aí? Esqueceu-se-me dizer qual a melhor definição para a ternura? Talvez amanhã. Ao menos podia-se ter despedido como nas cartas. E receba o beijo fresco da manhã com o sol do seu Armando. Essa alegria pura. Aplausos. 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 Obrigado.